E ae, seus doidos, tudo beleza? Quero falar que é o Paulo Jorge. Eu tô aqui hoje jogando mais do meu irmão, só que eu não sei por fora, hein? Fala aí, gente. E ae, galera? Meu nome é Guilherme e eu sou a irmã desse, do Paulo Jorge, o Profissa. O negócio que eu ainda tô em casa, comecei ontem jogar. Aí, acho que vou jogar em dupla. Ué, velho, vai jogar a modua pro cajubi? Mas melhor. Bora, bora, só pro povo ver, pro... Não, bota com a equipe, mas melhor. Nós juntamos a gente ter algum negócio aí, vai, Paulo Jorge, pode começar. E bora. Olha, e você ouviu alguns barulhos, minha mãe gritando, arrumando as coisas aí, tem nada não. Só, só olha o grito, só, só fique vendo o grito. É muito doido, velho. Meu amigo, outra... Olha, tem 57 ainda. Onde vocês já jogaram aí esse cajubi? Esse modo. Comenta aí. Não sei se é inscrito, velho. Galera, esse daqui é o primeiro vídeo do Paulo Jorge. Ele ainda tava arrumando as coisas. Eu não sei o que, amor. Eu vou dançar uma dancinha muito doida. Eu ainda não tenho um ensino, porque eu ainda não vou... Eu só vou comprar diamante depois. É, só depois pra continuar em platina, né, Paulo Jorge? É, eu vou bater uma meta aqui pra vocês baterem. Imagina. 50 likes, só, só isso. É, e alguns inscritos. Ó, vocês... Deixa o like aí, comenta aí embaixo que você gostou desses vídeos. Depois, depois. Aí o meu irmão, ele vai ver, ver os que vocês falaram. Meu amigo, é muito foda, velho. Uai, pega o policial, mano. É muito foda, velho, esse. Esse modo, né? Depois ele vai jogar com o Exit no esquadro. Depois eu vou jogar com meus amigos aqui na minha rua. É o Taudinho Bruno e o Manuel. Algum dia vai vir aí, né? Algum dia vai vir aí, eles dois, né, falando com vocês. É claro. Aí, pra quando eu tiver um telefone de 16... O negócio já nasceu aqui. Ó, pra quando eu tiver um telefone de 16, gente, aí eu vou ficar jogando. Pega aí que te mete, sabe, pra quando você foi jogar contra aquele monstrão, aí vai ser difícil. É. Pera aí. Pera aí, eu tô... Tô, tô aqui. Pera aí. Melhor ficar aí. Ali, deixa ele ali, ó. Ali, ali eu tô... Cadê os caras? Cadê os jubis? Olha, tem 70 jubis. Tem depois. Mas esses jubis aí são mais fortes. Olha. Tá, pô, rodou o bicho. É o bicho pirueta. É o bicho pirueta. Ó o gordinho, ó o gordinho. Matou, vai matar os caras, coitada. Matou, vai matar os caras, mano. Vai morrer. Que cara. Ai, tá. Ó, agora o papai tá cedo. Eu agora vou morrer. Eu vou morrer. Não, não, não. Morreu. Aqui, ó, aqui, ó. Meu amigo, você pagou. Eu não quero pagar. Seu jubi, você me matou. Agora vocês vão ver. Só vem que tá morrendo. Pega. E a velha é droga. Comenta aí nos comentários. Ai, ai, já não ia, já não ia. Com a gordinha, ela vai explodir. Bum. Toma. É, aí os jubi mais fotos fica pro Paulo Jorge, né? Acho que sim. Toma que da cabeça é esse. Toma. Só porque a cabeça é botada. Eita. Sai, meu amigo, do lado. Agora eu vou explodir, bum. Ai, os jubi viram pra cima de você. A cama. O caba tá tão seco que tá batendo além, velho. Não, eu não gosto de nada, né? Esse moda por cair jubi de Free Fire, ele é muito louco, mano. E o jubi se mata sozinho, só se escurri. Não é isso mesmo. Oi, isso aí é mesmo. Quem já jogou? Quem já jogou esse moda aí? Comenta aí que eu posso responder. É, Patrô. Tá bom, jubi. Eu tô aqui pra você. Pega aí, tem nada não, ele rodando. Pega a pistola. Pá, 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 pá. Não, amiga, é muito jubi. Não, mas depois vocês vão ver o que é zubi, velho. É o zubi gigantão, né, pausado? Ai, sai daí, ó. Pega, 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 pega. Sai daí. Tá pegando todo mundo. Não sei se... Tá, mano. Mas meu pausado é muito profissa. Olha, eu tô ali, ó. Uh, vai morrer. Vai morrer. Ah, mas só falta ele. Ah, ele matou. Pronto, agora vai vir o zubizão. A docinha. Agora vai vir o zubi grandão. Porra. Corre, corre, corre. Ai, sai, pode vir. Ai, vai. Olha aquele que solta a goma. Esse aí dá um dano, viu, galera. Cuidado com ele. E aí, ele é muita vida que ele tem. Ai, peraí. Fica abaixado da toma aqui. Bora, bora. Bora tretar, então. Toma. Morreu. O seu LED salveu. Tem que morrer. Eita, pausado. Só tem o zubi. Isso aí agora. A sua amiga morreu. Só sobeu pra você. Eita, porra. Saiu a creche. Eita. Ui, o outro foi. Tchau, tchau, tchau. Que lindo doido. Você não tem mais munição, pausagem. Pega, pega, pega ali, aí, aí. Não, não tem, não. Não. Pega a munição. Morreu. Galera. Vai, vai. Uma, outra, de novo. Pra você poder pegar, vai. Pega a munição. A munição tá cheia. Galera, meu amigo. Sai, sou doido. Sou doido. Pira mais. Tomei a zoa. Tá bugando. Eita, porra. Se eu vi, aí, não dá quase nem nada de dano. Sai daí. Que tal. Toma. Olha lá, olha lá. Eu não quero. Você tem que matar os caras, meu amigo. Meu amigo, é muito complicado, meu amigo. Pega, pega. Depois vocês vão ver. Pega, pega. Vai, é de baixo. Vocês depois vão ver o que é. Viva aí. Todo mundo só tava escondida, mano. Achê, ressuscitou. E aí. O que é o granteu? Pude atrás de você. Agora eu vi mais que pior. Estou atrás de você. A merda. Ai, dói, hein? Já tá de munição, pula! Matou! Agora vocês vão ver o que é zumbi, galera. Agora, agora é o bicho. Ai, ai, tá correndo atrás de você. Eles têm muita vida, velho. Aqui é que nem um jogo muito louco. Eita, matou, coitado. Oxe, ela morreu. Coitado, o cara tá deitado. Morreu. Coitado, meu Deus. Eita, cababu. Sai daí, ó, seu denúncio. Ele vai usar o poder fortalecer. Sai, sai! Tô com o zão. Vem pra cá, vem, vem. Eu tô te chamando. Matou! Não. Ai, sai! Seu otário, vem, ó. Ai, 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 desviei. Ai, sai! Agora eu vou desviar. Ó, vem pra essa daqui. Vem, mata, mata ela, mata ela. Meu amigo, não precisa me matar, velho. Tá tão bonzinho com você. Galera, ó, quando eu matar esse bicho aí, vai terminar esse vídeo. Vai ficar muito grande. É. Eu não quero deixar ele muito grande. É, já tem 10 minutos de vídeo, galera. É, aí, já tá. Deixa eu matar esse bicho, gente. Ele tem pouca vida, galera. É, bolo, 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 bolo. É, tá aí, fodeu. Poxa, esse bicho. Esse bicho, ele tá achando a roda marinha. Roda o pião. Pega, pega, pega. Eu tô errando todos os filhos. Ah, morreu. Galera, esse aqui foi mais um vídeo. Não, tira. Acalma aí, acalma aí. Que noitão. Você foi o mais que matou, foi você. Telefone ainda tem? Tem 15 vídeos. Eu fui o único que matei, não. Você matou muito. Você matou mais do que ele. Mas, galera, já tá terminando o vídeo. Nós já vamos... Nós vamos almoçar aí, né? Nunca acabei de tumba. Vamos. Bora ver que eu tenho um sorte. Bora ver que eu tenho um sorte. Eu escolhi é isso. Bora ver, bora ver, bora ver. O vento está bom. Olha aí, ó, garapa que eu ia ganhar. Olha aí, mano. Mas foi errado. Vai, bota aí pra terminar o vídeo. O vídeo tá muito curto. Aí, já. E fala, galera. Tchau. Falou. Fui. Fui.